A Martini, ela é guerreira. Tudo que ela bota em meta, ela quer atingir, ela ultrapassa qualquer barreira para chegar lá. Bom, além disso, ela é uma companheira incrível, qualquer hora que eu quiser fazer alguma coisa, ela está mais certa que eu para fazer qualquer programa. Então, acho que companheirismo é uma característica muito boa. Além de determinação, acho que a Tini é muito dedicada em tudo que ela faz, em coisas que ela não faz também. Ela sempre tenta se dedicar ao máximo para chegar lá. Então, não sei, são três pontos que mais me chamam a atenção nela. A Ana é tipo, acho que um pouquinho como sua mãe, ela colora um pouco a vida das pessoas em volta dela. Eu acho que é, sei lá, é tipo, graciosa, sabe? Uma pessoa que é divertida de estar perto. E eu acho que ela é muito raçuda, assim, tem vezes que ela fica até aborrecida porque ela quer fazer melhor, assim. Eu acho que isso, pô, é muito legal, assim, do ponto de vista de quem está, da pessoa que você está treinando com, né? Ver essa motivação. Eu acho que isso me motiva também, eu acho bem legal.